Como você deve ter visto no título do vídeo, bora lá! Guia de pesquisa, agendador de tarefas, clique sobre, vá aqui na aba ação e criar uma tarefa básica. Bem, aqui vamos fazer o seguinte, digite o nome dessa tarefa básica com esse nome, aqui, ou qualquer outro nome, tá? Também, mas isso aqui fica bem mais interessante. Caso você queira colocar aqui alguma descrição para que você possa lembrar disso aqui, vocês colocam. Eu vou avançar, aqui você pode estar escolhendo isso diariamente, semanal, mensal, uma vez, ao iniciar o computador, ao fazer, quando um evento específico for registrado. Eu vou colocar aqui, diariamente, avançar, criar uma tarefa básica, disparado ele vai começar quando, data, mês e ano. Então, eu vou colocar aqui para o dia 23, desse mesmo mês e desse mesmo ano. E o horário vai ser às 8 da manhã. Você pode sincronizar também com o fuso horário, tá? Repetir a cada um dia, avançar. Que ação deve ser executada pela tarefa? Iniciar um programa, enviar um e-mail pretendido ou exibir uma mensagem pretendida. Vocês vão estar colocando iniciar um programa, avança. Onde está escrito programas e scripts, você vai colocar isso aqui, ó. Pause o vídeo, anota esse executável, certo? E agora, clica aqui em avançar. Agora, clica em concluir. Quando você vir aqui na biblioteca do agendador de tarefas, esse opção vai vir aqui, ó. Tá? Então, no meu caso, todos os dias, às 8 horas da manhã, ele vai desligar. Paulo, eu quero desligar a opção, o desligamento automático do Windows. O que eu faço? Vem aqui, agendador de tarefas, clique sobre. Biblioteca do agendador de tarefas, aqui do lado esquerdo. Seleciona o que você acabou de criar. Botão direito, desativa. Botão direito, excluir. Deseja excluir essa tarefa? Sim, bem simples, né? Bem, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Quero saber a sua opinião.